Sejam todos muito bem-vindos à 189ª videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Skrillet e continuaremos a resolver os exercícios do módulo de matriz da matéria de algoritmo e programação. Vamos chegar até o local do nosso próximo exercício. Nessa ocasião é o exercício 11 e ele pede o seguinte, vamos abordar aqui até um conteúdo bem importante. Quando se fala em matrizes, sempre vai haver alguma questão que envolva as matrizes principais e matrizes secundárias. A matriz principal, a diagonal principal e a diagonal secundária. O que é a diagonal principal e a diagonal secundária de uma matriz? Primeiramente, vamos ler aqui o enunciado e ver o que ele pede. Crie uma matriz bidimensional quadrada, que receba valores digitados pelo usuário. Em seguida, mostre os valores da diagonal principal e da diagonal secundária. Isso é o que o nosso enunciado pede. E ele só diz ali em seguida que uma matriz quadrada é aquela que tem a quantidade de linhas e de colunas iguais. Uma diagonal principal é uma linha que traça a primeira posição da matriz e termina na última. De forma diagonal. Já a diagonal secundária faz a direção contrária. Começa no canto superior direito e termina no inferior esquerdo. Ou vice-versa. Ele pode também começar no canto inferior esquerdo e terminar no superior direito. Essa é a matriz secundária. Para isso, vamos abrir aqui o Excel para nos auxiliar, para ficar mais claro o que é a diagonal principal e a diagonal secundária. Abrindo o Excel aqui então, vamos reservar algumas células aqui. Deixa eu pegar cinco linhas, aumentar aqui o tamanho. E parece que ficou bem quadradinho, né? Vamos pegar aqui um, dois, três, quatro, cinco colunas e cinco linhas. Vamos pintar de alguma cor aqui. Seja um cinza claro aí, né? Vamos bordear ali também para aparecer todas as células. Essa primeira aqui, a gente não vai usar, então vamos apenas digitar o M que representa a matriz. Aqui temos o índice das colunas, né? Zero, um, dois e três. E aqui vamos fazer o índice das linhas. Zero, um, dois e três. Vamos agora pegar o que realmente são os campos da matriz, pintar de uma cor mais clara aí, ok? E agora sim, explicar para vocês, ó. Vou até pintar de azul aqui, ó. Para mostrar para vocês que a diagonal principal, então, é composta de uma linha que traça a primeira posição dessa matriz e vai até a última, traçando uma linha na diagonal, ok? Essa é a diagonal principal de uma matriz, ok? Já a diagonal secundária é aquela que faz o contrário. Começa no canto superior direito e termina no canto inferior esquerdo ou ao contrário, né? Pode também começar no canto inferior esquerdo e terminar no superior direito. Essa é a matriz, a diagonal secundária, ok? Então, você aprendeu aí o que é já a diagonal principal e secundária. O exercício também fala sobre uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela que tem o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas no índice, ok? Repare que são três colunas por três linhas, ou melhor dizendo, três linhas por três colunas, ok? Sempre que tiver um número igual entre colunas e linhas, será uma matriz quadrada, correto? Por isso, uma diagonal principal e uma diagonal secundária é possível só realizá-la com perfeição em matrizes quadradas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que ele está pedindo, para criar, então, a matriz bidimensional quadrada. Vamos lá, então. Ele não está especificando o tamanho, então vamos criar com o tipo int uma matriz chamada m. Já que começamos aqui no Excel com quatro posições para linhas e colunas, vamos fazer o nosso exercício também. Então, vai ser uma matriz 4 por 4, vírgula. Precisaremos aí de uma variável x para trabalhar com o índice das linhas e uma variável y para trabalhar com o índice das colunas. Ponto e vírgula. Legal, já criamos, então, a nossa matriz quadrada e agora vamos fazer o comando para que ela receba os valores. Os valores que serão digitados pelo usuário, ok? Então, vamos lá. Como estamos acostumados, o comando for vai fazer a utilização do índice x para a linha, começando em 0. Enquanto for menor, no caso aqui é 4, ok? Começando no índice 0 e terminando no 3, então, enquanto for menor que 4, o loop vai rodar. E o x vai ser igual a x mais 1, ou seja, x mais mais, dá no mesmo. Vamos abrir e fechar o bloco desse comando for. Dentro desse comando for, teremos que ter um outro comando for para percorrer as colunas, ok? Então, ctrl v para colar. E vamos mudar só o que é necessário, que é o índice. Não será x, mas sim y para as colunas, ok? Tá faltando aqui um x, né? No primeiro comando for. E aqui sim. A cada vez que o loop rodar, um printf vai pedir ao usuário que digite um valor para a linha percentual I, coluna percentual I, da matriz M. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula, e abaixo um scanf. Não precisaremos aí, então, contra barra N para pular linha, porque cada vez que o scanf pedir um valor aí, ele já vai automaticamente pular no nosso prompt de comando, ok? Então, o scanf, abrindo parênteses e aspas duplas, vai ler o tipo inteiro, então percentual I. Fecha aspas duplas, vírgula, e comercial para armazenar na memória. E vai, então, armazenar o valor que o usuário digitar. Na matriz, posição de índice X, posição de índice Y. Vai rodando até que complete toda a matriz, ok? Fecha ela, parênteses, ponto e vírgula. E esse, então, é o nosso comando de leitura da matriz M, ok? Legal. Fizemos, já, então, o comando aí para fazer a leitura de todos os valores para todas as posições dessa matriz. E agora temos que fazer, então, com que o programa mostre os valores da diagonal principal e da diagonal secundária. Vamos voltar aqui no Excel e preencher com os valores de 1, no caso a 16, nessa matriz, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, ok? Estão fazendo com esses valores, mas você pode fazer aí, testar o seu programa com qualquer valor que você quiser adicionar a essa matriz, tá certo? Então, primeiramente, como que a gente vai fazer para mostrar os valores da diagonal principal? Reparem que... Vou pintar aqui novamente a diagonal principal, para ficar mais entendível. E reparem que todas as posições da diagonal principal, o número do índice da linha é o mesmo número de índice da coluna. Reparem aqui, onde tem o valor 1, o índice é 0 e 0 para linha e coluna. Onde tem aqui o valor 6, o índice é 1 e 1 para linha e coluna. Aqui onde tem 11 é 2, 2 e aqui 16 é 3, 3. Então, a diagonal principal sempre vai ter o valor de índice igual para linha e coluna, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? O comando for vai fazer a leitura começando em 0, que é a primeira posição, o índice da primeira posição da nossa matriz. Ponto e vírgula. Enquanto esse x for menor que 4, no caso, né? x mais mais, que é igual a x mais 1. Então, vamos abrir e fechar o bloco desse comando for. E como a gente já sabe que o número do índice é o mesmo, a gente não precisa criar um outro comando for dentro desse comando for que vai mostrar a diagonal principal. Concorda? Porque se o número do índice é igual para linhas e colunas, podemos apenas utilizar esse x. E como que a gente vai fazer isso? Um printf vai pular uma linha cada vez que o loop rodar, mostrando que o valor diagonal principal é igual a percentual i, fecha aspas duplas e o valor a que vamos fazer a referência é a matriz M no seu valor de índice x e também de índice x para a coluna, ok? Linhas e colunas então terão os mesmos valores para o índice, fecha aspas duplas, ponto e vírgula e vamos apenas comentar nesse comando for, barra barra, esse será o comando de exibição das posições da diagonal principal, vamos já, antes de realizar o da diagonal secundária, vamos apertar o F11 para ver se está tudo certo, então apertei F11 no meu teclado aqui, ele pediu para que digite o valor para a linha, opa, está faltando alguma coisa aqui né, então esquecemos aqui de fazer referência vírgula x e vírgula y né, fazer referência a qual linha e qual coluna estamos acrescentando o valor, agora sim ó, digite o valor para a linha 0 coluna 0 da matriz M, vou digitar os valores de 1 a 16 como fizemos no Excel, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, então apertando ENTER temos aí que o valor da diagonal principal é 1, 6, 11 e 16, vamos conferir? Então tá aí ó, 1, 6, 11 e 16 exposta aí, os valores de todas as posições da matriz da diagonal principal, facinho né, interessante né, agora vamos então fazer aí os valores da diagonal secundária, ok, vamos voltar no nosso código, repare que isso só pode ser feito com matriz quadrada, ok, só dá certo com matriz quadrada. Vamos copiar esse comando FOR aqui, CTRL C, CTRL V para economizar tempo, já vamos comentar aqui que não é o comando de exibição das posições da diagonal principal, mas sim da secundária. E nessa sim precisaremos de um comando FOR interno, onde mostrará, onde precisará percorrer o valor das colunas também, ok, nesse sim utilizaremos o índice do Y. Vou fazer até melhor, vamos copiar aqui ó, CTRL C, CTRL V, para isso aqui que fica até mais rápido, apagar o conteúdo que tá aqui dentro. E agora aqui tá o pulo do gato ó, apagar meus comentários tá, então vamos pegar o comentário de novo aqui, CTRL C, CTRL V e apenas mudar aqui de principal para secundária. Legal né, então vamos percorrer toda a matriz e agora que tá o pulo do gato ó. Vou apagar, não apagar não, vou pintar novamente de cinza e pintar agora os campos, as posições da matriz. da matriz onde tem a diagonal secundária. Reparem aí que temos os valores 4, 7, 10 e 13. E aqui que tá o pulo do gato ó. Tem um truque pra gente fazer aí a exibição dos nossos valores da diagonal principal. Reparem que temos o número de índice de coluna e de linhas, correto? Nessa posição aqui, onde tem o valor 4, se nós somarmos o 0 do índice da linha com o 3 do índice da coluna, qual é o valor que dá? 0 mais 3, 4, correto? Beleza, correto né? Porém não tem nada a ver com esse 4 que tá aí dentro tá, o valor que tá nesse campo poderia ser qualquer um. Mais 0 mais 3 é 4, correto? Agora vem aqui onde tá o segundo campo aqui, a segunda posição da nossa diagonal secundária. Se a gente pegar o índice aqui e somar com o índice da coluna, o índice da linha com o da coluna, dá o quê? 1 mais 2, 3, correto? Não foi o mesmo que deu aqui de 0 mais 3? Não deu 3 aqui também? A soma dos índices? Aqui também deu 3. E aqui? Aqui linha de índice 2 com coluna de índice 1. 2 mais 1 nessa posição. 2 mais 1 dá 3 também, não é? Então já temos 3 aí dando 3. E por fim, 3 para índice da linha com 0 de índice da coluna, também dá 3 né? Então, você reparou aí que todas as posições da nossa diagonal secundária, se somarmos aí o valor do índice com o valor da linha e coluna, né? do índice da linha e coluna, vai dar o mesmo valor para todas as posições, vai dar o mesmo valor de índice, de soma de índice para todas as posições dessa diagonal secundária. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui e fazer um comando if, vendo o seguinte. Se o x mais o y for igual a 3, o seguinte bloco será executado. Vamos abrir e fechar um bloco do comando if e vamos copiar e colar esse printf aqui ó. Ctrl C, Ctrl V, mudar e mudar aí só o que é necessário. Não é o valor da diagonal principal, mas sim da secundária. E o nosso índice não vai ser mostrado xx, mas xy, certo? Então, sempre que for o valor igual a 3 nessa nossa matriz de 4 por 4, ok? Porque se forem outras matrizes, por exemplo, se fosse uma matriz 3 por 3, o valor já daria 2, ok? Se fosse só isso aqui ó, as posições seriam essas aqui ó. Aí, 2 com 0 seria 2, 1 com 1 seria 2, 2 com 0 seria 2. Já seria 2 aqui se fosse uma matriz menor, ok? Se for uma maior já vai dar, se não me engano, 4 ou outro número de soma aí, tá? Dos índices. Mas é isso aí ó. Então, a gente faz essa comparação com o comando if aí. Vou pedir aqui apenas que o printf colhe uma linha para mostrar a diagonal principal e a diagonal secundária, ok? Então, f11 para compilar e executar. Vamos digitar o valor de 1 a 16, como fizemos anteriormente. 12, 13, 14, 15 e 16. Então, apertando enter, repare aí que os valores para a principal foi o mesmo, né? A diagonal principal foi a mesma. E os valores da secundária foram 4, 7, 10 e 13. Vamos reparar se tá certo? Então tá aí ó, 4, 7, 10 e 13. Exatamente como tá no nosso prompt de comando. Legal, né? Aí tá o pulo do gato e tá uma didática aqui bem explicada. Espero que vocês tenham gostado, ok? Vamos apenas ver se realizamos tudo o que o exercício pede. Sim, que é apenas exibir o valor da diagonal principal e da diagonal secundária, tá? Então aqui ele só tá falando o que que é uma matriz quadrada, uma secundária e uma primária. Uma diagonal primária e secundária, ok? Realizamos mais um exercício com sucesso. Espero que você tenha gostado, tenha tirado proveito dessa videoaula. Deixe o seu like se esse vídeo te ajudou. Sua inscrição é muito importante aí para que você receba os feeds das novas videoaulas e para que o canal continue acontecendo aí, ok? Nessa playlist de videoaulas que é o maior curso de linguagem C da web no idioma português, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero vocês aí na próxima.